A sexta volta da Unicamp ficou marcada por momentos de emoção. A corrida, já tradicional no calendário de eventos esportivos de Campinas, teve um diferencial todo especial neste ano. Esse é um evento que a Unicamp já promove há vários anos, é a sexta volta, mas esse ano tem um significado especial pelo fato de ser os 50 anos, então ela é parte das nossas comemorações. O evento teve suas 1.600 vagas preenchidas. Porém, segundo o professor José Vitor Salgado, o organizador da corrida, estima-se que cerca de 3 mil pessoas tenham participado. E não existem dúvidas, diversos participantes inusitados foram flagrados por nossa Câmara. A professora Denise Macedo, idealizadora do Laboratório de Bioquímica do Esporte da Unicamp, o LABEX, estava presente no dia da corrida. Ela, que foi acompanhar alguns de seus atletas, relembra um pouco da história do evento. Desde a primeira volta, o José Vitor e o Thiago Russomano, já desde esse início batalhando, foi muito difícil, a gente não tinha o apoio de todos. E aí, então, eu entrei com o Laboratório LABEX, ajudando os meninos, e conseguimos fazer a primeira, a segunda, a terceira, e estamos na sexta. Eu estou na Unicamp há 32 anos, então faz um bom tempo. E a equipe de atletismo, ela tem 15 anos aqui, é uma equipe de funcionários, alunos e professores. E há 10 anos, nos 40 anos, nós ganhamos o patrocínio oficial da reitoria. Então, é muito gratificante estar podendo fazer parte da história da Unicamp e dos 50 anos. E o vencedor da categoria masculina da corrida foi um dos atletas da professora Denise. Anísio Rodrigues Filho fez os 5 quilômetros de percurso em 16 minutos e 8 segundos. Ele já participou de outras edições da volta da Unicamp, e apenas deixou de vencer uma, porque quebrou o joelho. Essa, portanto, se torna especial. Essa representa a superação, porque na primeira eu quebrei o joelho, e fiz uma cirurgia com o doutor Alexandre da ortopedia. Ele fez a cirurgia para mim voltar a correr. E a cada ano que eu corro, é um sabor especial essa prova. Além de promover saúde, a sexta volta da Unicamp também ficou marcada por incentivar outras causas. Todas as camisetas que os participantes usaram tinham um laço rosa, fazendo referência ao outubro rosa e à prevenção do câncer de mama. Além disso, todas as pessoas que participaram da corrida também doaram produtos de higiene pessoal que serão entregues a uma entidade social. Ano que vem, tem mais corrida, e o Anísio com certeza participará. Quer saber como se preparar? No site do evento você encontra dicas. E é claro que o Anísio também passa a fórmula dele. Tem um diferencial que eu fico menos fadigado que os outros. Pelo treinamento que eu faço na pista, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Se eu treino num ritmo de 3 e 10, é próximo desse ritmo que eu vou correr. Eu tenho o ritmo aqui na mente já. Eu nem acelero muito na saída e nem fico muito para trás. Isso é a minha diferença com os outros. Eu tenho o ritmo de 3 e 10, é próximo desse ritmo que eu vou correr. Eu tenho o ritmo de 3 e 10, é próximo desse ritmo que eu vou correr. Eu tenho o ritmo de 3 e 10, é próximo desse ritmo. Tchau, tchau.